Você só vai saber o que é amar Deixar os segredos que eu sei de você Você só vai saber o que é chorar Depois que a solidão te torturar Depois de um beijo frio sem o meu sabor Alguém tocar seu corpo sem o meu calor Deixando teu juízo com aquele sorriso que te merecei Não deixe o futuro brincar de sofrer em nós dois Meu porto é seguro nenhum vendaval vem depois Não deixe a cortina do nosso amor se fechar Que nem o desejo fugiu do olhar Olha bem nos meus olhos agora e diz Viver infeliz não dá A gente pode dar um tempo se você quiser Pode sim Tempo pra você pensar Só não demora Eu tô lá fora com o pecado perto de mim Posso até pecar Depois não vai dizer que não mandou no meu coração Se ele se fechar Depois não vai querer brincar com a minha nova emoção Quando me encontrar Quando me encontrar Pode até chorar Eu duvido que vai ser assim Eu te quero pertinho de mim Nosso amor não pode se acabar Não deixe o futuro brincar de sofrer em nós dois Meu porto é seguro nenhum vendaval vem depois Não deixe a cortina do nosso amor se fechar E nem o desejo fugiu do olhar E nem o desejo fugiu do olhar Olha bem nos meus olhos agora e diz Viver infeliz não dá E a gente pode dar um tempo se você quiser Pode sim Tempo pra você pensar Só não demora Eu tô lá fora com o pecado perto de mim Posso até pecar Depois não vai dizer que não mandou no meu coração Se ele se fechar Depois não vai querer brincar com a minha nova emoção Quando me encontrar Pode até chorar Eu duvido que vai ser assim Eu te quero pertinho de mim Nosso amor não pode se acabar A gente pode dar um tempo se você quiser Pode sim Tempo pra você pensar Só não demora Eu tô lá fora com o pecado perto de mim Posso até pecar Depois não vai dizer que não mandou no meu coração Se ele se fechar Depois não vai querer brincar com a minha nova emoção Quando me encontrar Pode até chorar Eu duvido que vai ser assim Eu te quero pertinho de mim Nosso amor não pode se acabar Nosso amor não pode se acabar A gente vai ver